Olá, bom dia a todos! Oi gente, é muito bom receber vocês aqui no canal. Eu me chamo Kenla Leão e hoje eu vou estar falando um pouquinho com você como se vestir bem com pouca grana. Então, se liga nas dicas de hoje porque elas estão espetaculares. Se você quer economizar na sua vestimenta, você precisa entender que menos é mais. Nada de querer ser chamativo demais porque isso causa um efeito negativo para as mulheres. Quanto mais básico, quanto mais você entender que o que você precisa mesmo é aprender a se vestir bem, respeitando o seu formato físico, respeitando o seu estilo, a sua personalidade, mais sucesso você terá com as mulheres. Vou contar um segredo para você que é super simples e que às vezes o homem não sabe. Mulheres acham lindo uma boa camisa básica. Qual é o problema? É que às vezes alguns homens usam a roupa três vezes o tamanho dele. Ele pode estar um pouquinho mais gordinho e ele acha que usar uma camisa três vezes maior vai deixá-lo mais bonito ou mais apessoado. Não, minha gente! Também não é o fato de você se sentir um pouquinho mais gordinho usar uma camisa acolhada que ela possa estar subindo pelo seu corpo. Não também! Bem, precisamos compreender que para você estar bem vestido, você tem que respeitar o seu corpo. Nada de estampas chamativas demais, parecendo um verdadeiro marca-texto. Dê preferência a estampa simples, que se alinhe bem ao seu porte físico. É importante saber e descobrir qual camisa fica melhor em seu corpo. É fundamental que você faça alguns testes antes de comprar. Você só pode inventar de estar fazendo compras na internet quando você já sabe a numeração que fica bom em você, o tamanho que fica bom em você e o formato de roupa que valoriza o seu corpo. Então, algumas camisas mais justas, elas ficam na medida exata para homens que tenham maior porte físico. Mas podem ficar estranhas em homens que estão um pouquinho mais gordinhos. Então, você precisa entender que o ideal é que você escolha o modelo que mais se adeque à sua forma física. Calça justa está na moda, mas muito cuidado. Às vezes, é muito mais interessante você se investir em modelos mais tradicionais que lhe tragam conforto do que usar calças arrochadas demais, apertadas demais. Tem gente também que exagera demais em acessórios, que acham que se ele tiver uma corrente de ouro caríssima, ele vai impactar. Se ele tiver um relógio da marca tal, dois mil reais, ele vai impressionar as mulheres. Ledo engano. É um grande engano. Lembre-se. É melhor você guardar a sua grana, se vestir com simplicidade e você vai causar um bom impacto, tá? As mulheres observam o calçado dos homens? Observam. Mas elas reparam mais na conservação e na limpeza, tá? Então, muito cuidado com isso. É mais interessante que você tenha um calçado que esteja limpo, bem cuidado, que ele não pareça estar rasgado ali, soltando um pedaço pelo lado, todo sujo e imundo. Que você tenha uma aparência limpa, organizada, que você demonstre que você é um homem que cuida de si. Tem homens que querem mulheres que sejam vaidosas, que se cuidam, que se arrumam. E eles são homens malamanhados, que andam de qualquer forma na rua. Então, veja. O que você busca, você precisa espelhar. Você quer uma mulher que se veste bem? Você precisa ser um homem que se cuida, que se veste bem. Causar uma boa impressão na mulher, certo? Então, vamos compreender que é possível você recuperar um calçado que está com aspecto gasto. Você pode renovar a pintura dele, você pode levar para um conceito. O que você não pode é querer causar uma boa impressão em uma mulher, todo malamanhado, todo abandonado, com sapato furado, com a roupa rasgada. O que é isso? Você não precisa ter roupas caríssimas para causar uma boa impressão. Você precisa estar simples do seu estilo, do seu jeito de ser, mas que suas roupas, seu calçado esteja bem conservado. Bem cuidado. Conserve suas roupas, cuide de suas roupas. Entenda que é muito importante que você aprenda a se vestir bem, respeitando o seu estilo, seu jeito de ser, né? Cuide do seu cabelo, pessoal. Tem gente que tem um barbeiro há 20 anos, é o mesmo corte, não muda. E você sabia que às vezes você mudar o corte do seu cabelo, você acaba impactando as mulheres à sua volta. Com o corte de cabelo diferenciado, você pode causar uma excelente boa impressão. Então, entenda que é bom inovar. Inovar faz bem. Você não é uma árvore que está fincada em suas raízes e que não pode mudar. Você é um ser humano, um ser em transformação constante, que está em mudança constante. Então, cuidados pessoais são fundamentais. Mantenha suas sobrancelhas bem aparadas, sua barba com corte legal, né? Acima de tudo, tenha cuidado especial com os seus dentes. Além de fazer boas escovações diárias, procure um dentista a cada seis meses para retirar os tártaros e verificar se não há presença de cáries na sua boca, porque fazem mal à saúde. Atrapalham a estética e provocam mau hálito. E cuide do perfume. Meu amigo, um homem cheiroso causa um impacto extraordinário nas mulheres. Você não precisa de perfumes caros. Você precisa ser um homem cheiroso. Na farmácia tem perfumes maravilhosos de 49, 39 reais. E são perfumes que deixam você cheiroso e que tem uma durabilidade boa. Você não é obrigado a comprar perfumes caríssimos para deixar as mulheres encantadas. Mas precisa estar cheiroso e bem cuidado sim. Um homem cheiroso causa uma boa impressão e atrai as mulheres. Espero que você tenha pego a visão. Vem-te embora, se feliz com a gente. Seja um homem inteligente. Se inscreva no canal e dá aquele tapinha no joinha. Um abraço pessoal e até nosso próximo encontro. Um abraço pessoal e até nosso próximo encontro.